A janela do meu quarto Quando a lua vem brincar Nos telhados da viela Vejo o sol de madrugada A beijar-se a ruína Quando se espraia no cais Para espreitar as veninas Da janela do meu quarto Vejo o mundo Tenho um mundo de poesia para ver Vejo a fama que labuta com a dor A sorrir e a cantar Vejo o tejo espreguiçar-se lá no mundo Vejo a rua onde ela passa a correr Vejo a sede da tardinha com o fogo Ela vai sempre usar Vejo pares de namorados Almas cheias de ilusões Toda a magia do fado E a alegria dos vergonhos E a noitinha quando as sombras Vestem de luto a viela Da janela do meu quarto Vejo a luz do quarto dela Da janela do meu quarto Vejo o mundo Tenho um mundo de poesia para ver Vejo a fama que labuta com a dor A sorrir e a cantar Vejo o tejo espreguiçar-se lá no fundo Vejo a rua onde ela passa a correr Vejo a sede da tardinha com o fogo Ela vai sempre usar Vejo o tejo espreguiçar-se lá no fundo Vejo a rua onde ela passa a correr Vejo a sede da tardinha com o fogo Ela vai sempre usar Saia o tejo espreguiça-se lá no fundo O tejo espreguiça-se lá no fundo Segura a sede da tardinha com o fogo E assim ficou começando Voca, espelização-se lá no fundo